Eu queria saber se a senhora consegue arrumar um emprego aqui pra mim nessa sua fazenda aqui, que eu tô precisando muito do emprego. Olha, meu filho, é o seguinte, as coisas eu sei que não tá fácil mesmo não, viu? Tá tudo muito difícil, é pra todo mundo. E nessa fazenda de nós aqui, só se for pra você tirar um burro, que é a única coisa que nós estamos podendo pagar. Mas mesmo assim, como eu sou uma pessoa caridosa, eu vou falar com meu esposo qualquer coisa aí que possa lhe ajudar, viu? Espera um pouquinho. Eu sabia que ia dar certo, eu vou cobrar cem reais a diária, do jeito que eu sou trabalhador, eu mereço. Neto, vamos ajudar um pop, coitado, que chegou ali pedindo emprego. O pop tá mulambendo, miserável, precisando de um trabalho. E o pior é que nós estamos sem dinheiro pra pagar pra fazer nada aqui. Mas vamos dar um jeito, vamos botar ele pra limpar aquele mato que tem lá, né? Assim nós dá um agrado, rapaz. Ô, Gê, olha, não tá fácil não, viu? Porque eu tô aqui justamente no pé desse chiqueiro aqui, nós só temos duas galinhas, Gê. Como é que nós vamos pagar? Mas você sabe, né? Deus ajuda a quem tem vontade de ajudar os outros, né? Vamos, vamos dar uma força a ele? Eu vendo uma galinha dessa e pago um dia pra ele. Ah, pois tá bom, pois eu vou agora mesmo, mando ele limpar aquele mato. E aí depois nós acertamos com o coitado. Aqui, moço, falei com o meu esposo, arrumei um matinho ali pra você limpar. Limpe, que aí nós acertamos com você depois. Toma. Ô, moça, muito obrigado. Eu tava precisando demais desse dinheiro. Me diga logo onde é pra eu ir pra lá agora. Bora, meu filho. Comece se levantando que eu vou mostrar pra você onde é. Oi, tira naquele giro ali e vá. Tem um matinho lá. Vá tirar aí todinho, viu? Porque, ó, e agradeça a Deus, viu? Que você encontrou duas pessoas boas e humildes. Que gostam de ajudar os outros. Que nós vamos se desfazer de uma das galinhas que nós temos. Isso é porque só temos duas, viu? Pra pagar você. Vá. Vá-se embora. Mas uma galinha vale quanto mesmo, hein? Será que dá pelo menos sem conta? Não se preocupe com isso não, meu filho. Vá-se embora trabalhar. Você não tá precisando de trabalho? Pô, pronto. Se eu não achar um bom negócio pra vender a galinha, que dê pra lhe pagar bem. Você pega a galinha e leva, que sai no lucro do mesmo jeito, vá. Não, moça. Conversei essa. Se ela quer saber de galinha, trata de vender essa galinha e vender por um preço bom. Se precisar vender as duas, que eu quero é dinheiro. Mas, rapaz, tu nem começasse a trabalhar ainda. Já tá exigindo desse jeito, hein? Pelo amor de Deus. Vá-se embora limpar seu mar. Tanto que eu desisto. Vá dar o emprego? Fá logo. Pronto. A minha boa ação de hoje já foi feita. Já deu emprego, rapaz. Agora é esperar a recompensa. De Deus, é claro. Rapaz, quase três horas da tarde o homem ainda não vê almoçar. Pense no homem trabalhador. Esse é. Esse vale a pena. Vai valer a galinha, hein? Vai valer, né? Tem que pagar o homem bem pável. Porque eu vou dizer uma coisa. É muito difícil um jovem daquela idade. Porque ele é jovem ainda. Trabalhador desse tanto. Ele não tem vinte anos ainda não. Mas o cabinho é trabalhador, dona. Não vê nem almoçar. Não, mas quando eu vi a cara dele, né? Eu disse logo, esse é arrochado. Tu não visse, não percebesse não, nos olhos dele. Graças a Deus. Sabe? E ele tava preocupado o tempo todo com dinheiro. O tempo todo com dinheiro. É, coitado. É porque ele trabalha muito, mas também pronto. Pra quem trabalha muito, vale a pena você pagar. Viu? Pois é. Se ele for bom mesmo e pra limpar o mato todo lá, amanhã nós vendemos a outra galinha e paga. Poxa, eu não me importo não. Nós ficamos sem galinha, mas também fica sem o mato, né? Oxe, tem um trabalhador desse que ninguém acha em qualquer canto. Mas mesmo assim eu vou dizer, eu vou lá. Porque eu tô com dó do coitado, entendeu? Vou chamar o pobre pra vir almoçar. Pra almoçar. Porque senão ele vai amanhecer o dia da manhã. Já pra começar a trabalhar de novo. Caba, trabalhar. Esse é arrochado mesmo. Tô pensando que esse é da minha família, né? Será? Tenho quase certeza. Eu ainda vou perguntar ele de qual a família que ele é. Ah, pois se for da tua família eu dou pro bicho, é como é? Ah, pois o bicho é arrochado. Deixa eu ir lá chamar o pobre pra comer. Oxe, fala-me Deus, o trabalhador. Será que desmaiou de fome? Mas peraí. O mato não foi limpar nada. Tá tudo do mesmo jeito. Vala-me Deus, o homem tá dormindo. Neto, meu filho, você não sabe o que aconteceu não. Já sei. Sei mesmo. Ele não quer nem vir almoçar, né? Um cabra trabalhador daquele, Gê. Um cabra novo, disposto. Enquanto ele não terminar o serviço todo, ele não vem nem almoçar. Parabéns, Gê. Parabéns. Você tem o olho clínico. Quando você bota o olho numa pessoa assim que trabalha, É porque ele trabalha mesmo, viu? Ele tá lá deitado. Desmaiou de fome? Foi isso? E o serviço? O serviço tá todo indo pra fazer. Ele não arrancou nem o primeiro pé de mato. Tá dormindo, né? Sim. Dormindo. Não tô entendendo, não. Ele dormiu, né? Ele pegou no sono. Tá lá roncando. De boca a bela. De cima do mato pra limpar. Debaixo do pé de pau. Não arrancou foi nada. Eu não acredito numa corrente dessa, não. Gê. Tu e teus trabalhadores, vai lá resolver. Não quer nem ir lá. Vai lá e resolve. Vai, vai. Ô meu Deus do céu. Eu sabia. Eu sabia. Eu imaginei logo que não era da minha família, era da tua. Imaginei logo. Você dissesse que era da tua família? Mas quando eu cheguei lá e vi ele naquela situação, eu digo, Não é da minha não, é da de neto. Vai lá e resolve. Da minha, vai. Você, você que me botou aí, né? Você só me bota em problema, né, Gê? Eita, meu Deus do céu. Vai resolver. Minha nossa senhora. Só pode ser parente dela mesmo. Meu não. Acorde, vá. Patroa. Levante. E aí, patroa. Vendo a galinha, quanto foi que deu. Vai dar pra pagar a minha diária? Vai. Vai. Vai mesmo? Coisa boa, garça. Deu sim. Deu. Deu sim. Sem nada. Levanta e vai simbora. Vai, seu preguiçoso. Oxe, minha patroa. Não faça isso comigo, não. Vá simbora. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de dinheiro, você vai me botar pra fora. Levanta aí. Vá simbora daqui, vá. E deixa me inchar. Vá simbora, seu preguiçoso. Preguiçoso, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Eu achei que eu tava bem acertada no trabalhador. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários de vocês. Se tem condições de uma coisa dessa. Ah, pô, vem. Bater na porta da pessoa, na casa da pessoa, no sinto da pessoa. Vai trabalhar, minha gente. Vai trabalhar. Ah, a pessoa ia vender uma galinha pra ajudar o homem que tava dormindo. Agora me diga, se isso aí não é o famoso preguiçoso, só pensa em dinheiro. Trabalho não. Agora dinheiro sim. E tem muita gente desse jeito, viu? Deixa aí nos comentários de vocês. E por favor, compartilhe bastante o vídeo. Tchau.